Atenção equipe de reportagem favorita. A licitação determinava a entrega do primeiro lote dos novos coletivos no início deste mês, mas o prazo não foi cumprido pelas nove empresas vencedoras do sistema e os 400 ônibus novos que já deveriam estar nas ruas da cidade ainda estão na linha de produção. Depois de visitar as fábricas onde estão sendo feitos os novos ônibus, o superintendente da SMTU, Marcos Cavalcante, chegou à conclusão de que a culpa pelo atraso não é das empresas contratadas e sim do processo burocrático para liberação de crédito junto aos bancos e também das próprias montadoras que estão com muitos pedidos de várias cidades brasileiras. Por conta disso, o prazo para a entrega desses coletivos foi prorrogado e sem nenhum prejuízo às empresas contratadas. A SMTU cedeu um prazo a pedido das empresas, prorrogando por mais 60 dias, onde estoura esse prazo final de agosto. Com o atraso, o primeiro lote de entrega passa para 600 ônibus. De acordo com Marcos Cavalcante, como as empresas conseguiram crédito acima do esperado, algumas compraram ônibus a mais do que o exigido na licitação. Com isso, até o final do ano, Manaus deve ter uma frota de mil ônibus zero quilômetros. A polícia civil desencadeou a operação resgate. Só este mês, 60 pessoas acusadas de praticar assaltos em Manaus foram presas. Os principais assaltos eram feitos a residências, veículos e até mesmo nas ruas. Vários mandados de prisão ainda devem ser cumpridos aqui na capital. E na tarde de hoje, policiais encontraram o corpo do pai de santo João Gomes da Silva Neto, de 48 anos. Ele estava na casa dele, na Rua Moisés, bairro Alfredo Nascimento, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, João foi assassinado a pauladas e a tiros e não era visto pelos parentes desde a semana passada. E também esta tarde, a Marinha afirmou que três pessoas desapareceram depois de um naufrágio próximo à cidade de Humaitá. O capitão dos portos aproveitou também para divulgar o balanço da operação Parintins. Agito na ilha, calma no rio. Apesar do grande número de pessoas que viajaram a Parintins na última semana, poucas ocorrências graves foram registradas no trajeto pela Marinha. A capitania dos portos montou três postos de fiscalização entre Manaus e o local do festival. Ao todo, 640 embarcações passaram por vistoria, 75 foram notificadas por cometerem infrações leves e apenas 12 precisaram ser apreendidas. Foi porque não haviam comandantes habilitados, tripulantes inabilitados, falta de documentação, enfim. Essas pessoas que se arriscaram, elas tiveram suas embarcações apreendidas. Essa operação Parintins foi um sucesso absoluto. Já estamos no sétimo ano com zero acidente. Se as águas do rio Amazonas estiveram tranquilas nos últimos dias, o mesmo não aconteceu no rio Madeira. Na madrugada de terça-feira, um empurrador que levava duas balsas afundou a 90 quilômetros da cidade de Humaitá. Um tronco submerso teria causado o acidente. Sete pessoas estavam a bordo. Três estão desaparecidas. Já desde ontem, já assim que tomamos conhecimento, foi instalada uma operação de busca e salvamento. E a partir de hoje, já levamos mergulhadores para lá, inclusive do Corpo de Bombeiros e da Marinha. E também a Delegacia Fluvial de Porto Velho vai ajudar com meios nessa busca aos três desaparecidos. As identidades dos ocupantes não foram divulgadas. A Marinha vai abrir esta semana um inquérito administrativo para apurar o naufrágio. O resultado deve sair em 90 dias. O Batalhão Ambiental da PM apreendeu na madrugada de hoje 700 quilos de pescado, 500 de pirarucu e 200 de tambaqui. Os produtos não podem ser comercializados nessa época por estarem protegidos pelo defeso. Uma pessoa foi presa e vai responder por crime ambiental. A seguir, cresce o número de pessoas que utilizam as redes sociais na internet para campanhas solidárias. E você vai ver também o número de mães com idades entre 10 e 18 anos. É alarmante no Amazonas. É depois do intervalo.